E atenção especial a este momento do vídeo, pois abrindo aqui um rápido parêntese, eu compartilho com vocês como que esta semana eu consegui, enfim, comprar uma Tript Stormbox pagando apenas R$ 1.500 com frete e taxas de importação já inclusas. E tudo começa com você indo no primeiro link na descrição deste vídeo e fazendo o seu cadastro no Cuponomia, que nada mais é que uma plataforma que te garante não apenas cupons e descontos, como vários cashbacks, que nada mais é que você receber de volta em sua conta bancária uma boa parte do seu suado dinheirinho de volta. E seguindo com a informação sobre a Tript, o que eu fiquei foi sabendo, através do meu grande amigo Dedris, sobre uma promoção no AliExpress, onde esta caixa estava custando algo ali na casa dos R$ 1.575. De novo, utilizando os cupons de descontos e também dos cashbacks, tive então um retorno de R$ 75, chegando neste valor já aqui mencionado. Lembrando que nesta semana, em especial ao Dia dos Namorados, não apenas o AliExpress, como diversas lojas estão com inúmeras promoções e cashbacks disponíveis. Corre lá, primeiro link na descrição, faça o seu cadastro e baixe também o aplicativo do Cuponomia, pois indicando a outras pessoas você consegue ganhar também até R$ 30,00 por indicações. Não perca tempo, o Cuponomia vale super a pena, uma ótima semana de paz e amor a todos e segue vídeo. Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecno Vida, mais uma vez aqui para apresentar a vocês mais um review de envelhecimento de mais um dispositivo de áudio. Dessa vez aqui à minha direita, a JBL Party Box 310. Como todos já devem saber, aqui mesmo no canal já existem diversos vídeos, tanto de unboxing, revisa e vários comparativos deste equipamento de áudio com diversas outras caixas. Então, hoje não estarei aqui sendo redundante e revendo com vocês todos os aspectos. Estarei centralizando aqui as atenções aos aspectos de envelhecimento deste equipamento e aproveitando também o embalo, estarei comparando as suas principais características com a sua prima, por assim dizer, a JBL Boombox 3. Caixa que, embora seja de uma outra gama presente características completamente diferentes, ainda deixa diversas pessoas com sérias dúvidas sobre qual desses dispositivos estaria realmente valendo mais a pena. Novamente, o sol, Aldece Assis e se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite isso aí e vamos nessa! Ok, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecno Vida. Este é um canal totalmente independente que conta cada vez mais com o apoio de cada um de vocês. Como de costume, este vídeo não está sendo patrocinado pela JBL ou por qualquer outra empresa, então a melhor forma de você estar contribuindo aqui com o canal é você estar fazendo aí a sua inscrição, que é totalmente gratuito e, claro, possui sempre uma relevância muito grande. Caso você queira contribuir um pouco mais ainda aqui com o canal, o primeiro link na descrição te dá acesso à plataforma do Tiago Desão, que lhe permite estar participando das nossas várias ações, que, através de simples investimentos de 20 a 30 centavos, lhe permite estar participando de diversos sorteios relacionados aos vários gadgets que passam aqui pelo canal. Agora sim, chega de jabá e bora lá conhecermos um pouco mais a respeito da Paribox 310 e comparar os seus diferentes aspectos de funcionalidade e qualidade de áudio. Afinal de contas, qual delas estaria valendo mais a pena no mercado atual? JBL Paribox 310 ou JBL Boombox 3? Legal, e após basicamente um ano utilizando a Paribox 310, o que posso dizer com relação ao seu processo de envelhecimento do ponto de vista estético e visual é de que essa caixa envelheceu razoavelmente bem. Diferentemente da linha Boombox, a linha Paribox é construída basicamente em plástico e aqui a sua grade metálica à frente, que eu diria serem materiais ok. Não se trata aqui de plásticos de má qualidade, mas também não são de categoria excelente, por assim dizer. Você sempre precisará ter um certo cuidado a mais para que ela não se arranhe e fique com aquele aspecto bem desagradável aos olhos ou mesmo tenha algumas de suas funcionalidades comprometidas. Para além de tudo isso, a sua certificação contra água é o mínimo necessário para que, acidentalmente, alguém possa estar derramando alguma bebida neste equipamento. Você possa tomar, quem sabe, uma leve chuva pelo caminho, caso faça uso da sua portabilidade. Enfim, no que toca a qualidade de construção e envelhecimento do seu design, eu diria que a 310 até que mandou muito bem pelos últimos 365 dias. Legal, e é exatamente aqui onde precisamos ligar os três principais pontos de uma caixa que se intitula como sendo uma caixa portátil. Precisamos aqui relacionar de forma direta o fator peso com autonomia e qualidade de áudio. Afinal de contas, não dá para se ter o melhor dos mundos em um único equipamento, então é exatamente neste departamento que você precisará fazer as suas escolhas de acordo com o seu perfil. Enquanto a linha Boombox se propõe muito mais em te entregar uma certa portabilidade que, embora não seja um equipamento exatamente leve, pesa basicamente 7 kg, apresenta uma bateria que brevemente estarei aqui entregando números um tanto mais precisos em testes mais metódicos. Por outro lado, a Powerbox 310 mostra-se como sendo um titã que pesa mais de 10 kg em relação à sua prima um tanto menor. Lhe entrega uma bateria que dentro da linha Powerbox é disparado a melhor de todas. Em minhas experiências, essa caixa consegue sobreviver algo entre 8 a 10 horas de utilização sem grandes complicações. Por outro lado, este big equipamento chamado 310, embora tente lhe entregar aqui uma alça telescópica e as suas rodinhas para facilitar a sua vida, todos estes são acessórios que infelizmente na prática não funcionam tão bem. Você terá sim grandes dificuldades em estar carregando a Powerbox 310, principalmente se a sua intenção for carregá-lo por aí por distâncias razoavelmente grandes sem o auxílio de um carro. Superada toda esta questão, no que toca unicamente ao áudio, temos aqui uma diferença gritante. A Powerbox 310, que apresenta, em teoria, algo próximo dos 240 watts RMS, coloca simplesmente a Powerbox 3 no bolso, quando o assunto é volume de sonorização associado a frequências graves e com o preenchimento de ambiente, que vai ser o ideal caso você tenha uma clientela de 20 a 30 pessoas, o que pelo menos, na minha opinião, já é algo além dos limites da Boombox 3, que é uma caixa muito mais criada para estar atendendo a ambientes semiabertos, ou caso você tenha ali entre 5 a 10 pessoas reunidas em uma área como uma piscina, um sítio pequeno, enfim. Dito tudo isso, vale ainda destacar que se a sua intenção for estar utilizando-se de violão, microfones, cantar em um karaokê, somente a linha Powerbox lhe entrega condições diretas para que você possa estar fazendo isso sem grandes dificuldades. Como já demonstrei em outro vídeo aqui no canal, você até consegue fazer isso também com a linha Boombox, mas você precisará fazer uso de alguns outros acessórios, como uma mesa de som portátil, para que você tenha realmente uma qualidade digna e possa estar brincando com microfones e violão, algo que a 310 ela entrega simplesmente de fábrica. Legal, e é exatamente aqui onde eu preciso lembrar a vocês de que essas duas caixas apresentam os seus respectivos aplicativos que não são exatamente os mesmos. Enquanto a Boombox 3 faz parte da galera ali que se conecta ao JBL Portal, a linha Powerbox se conecta a um aplicativo chamado simplesmente Powerbox, seja lá como for, qualquer um deles lhe permite estar tendo acesso tanto a equalizadores, controles tanto a nível de bateria como no caso aqui da linha Powerbox também controle da sua iluminação e aquela maior dúvida por parte da grande maioria da galera que se liga aí nesse mundo das tecnologias está relacionada à questão da atualização de software das mesmas. Com relação às minhas opiniões sobre esta atualização da Powerbox 310, eu diria que muito bem-vinda. Para além de você dar uma atualizada aí no seu software que agora lhe entrega também a opção de um equalizador simplificado, você tem acesso também ao modo energético, pode estar conectando essa caixa a outras da linha Powerbox que também fizeram parte deste processo de atualização. E no que toca a sua qualidade de áudio, eu sinceramente não percebi nenhuma perda significativa, seja de volume, definição de áudio, nível de graves. Pelo menos dessa vez, eu diria que a atualização da 310 traz pontos muito mais positivos do que negativos. Tá, e antes que aquelas mesmas pessoas de sempre fissuradas em vitórias e derrotas venham aí no campo dos comentários dizer que este comparativo não existe, que temos aqui algo extremamente injusto, é preciso deixar bem claro de que nem tudo na vida precisa ser necessariamente um jogo de futebol ou uma política onde um necessariamente precisa ganhar ou outro vencer. E, obviamente, que a Powerbox 310 entrega um drives muito maior do que a Boombox 3, potência também um pouco maior do que a sua irmã mais jovem. Imagino eu que qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre essas caixas não vai esperar de que a Boombox tenha uma sonorização mais forte do que a 310. Dito tudo isso, o que interessa aqui é que você tenha uma certa noção sobre qual seria a real diferença entre essas duas caixas para que, novamente, você possa estar tomando a sua decisão informada sobre qual desses dois Gets estaria atendendo melhor as suas expectativas. Assim sendo, apertem novamente os seus fones e bora lá compararmos aqui sob as mesmas circunstâncias e equalizações de áudio, captação, os mesmos microfones, o áudio tanto da Powerbox 310 como também aqui da JBL Boombox de terceira geração. A JBL Boombox de terceira geração para a fake I do Boy, you better know what you're getting into This ain't no shotgun wedding that you're used to The target is you Can't you believe I'm standing on the moon at the altar Daddy's daughter got smashed in the water So can't still that her daddy bought a hidden in a garter And she ain't afraid to use it It's up to you Why you're gonna be blood Just blood in the water Cause she can't help But doing what my daddy taught And she's the daddy's daughter Legal, chegamos às conclusões E antes de mais nada Eu preciso pontuar aqui Alguns aspectos sobre o envelhecimento da 310 Que, como muitos já devem saber Nos primeiros seis meses Eu fiz uma exaustiva utilização desse get Que me acompanhou não apenas durante aqui os reviews Como em diversas resenhas Principalmente em sítios Onde eu julguei serem os locais mais adequados Para se estar explorando todo o potencial desta caixa Passado esse período Eu vendi a 310 para um grande amigo meu Que eu julguei estar em melhores mãos do que as minhas Não justificava manter esse get parado Já que eu tinha vários outros equipamentos Para estar experimentando O que vale realmente destacar aqui É que um ano após a sua compra e utilização aqui no canal A 310 não apresenta nenhuma grande falha relevante Que mereça ser aqui apontada Tanto os seus aspectos de construção e design Que, como já dito, não são esplêndidos Mas continuam em um ótimo estado Como também a sua bateria Que funciona de maneira praticamente impecável Até a data deste vídeo Para além de tudo isso A sua qualidade de áudio Como podemos ver ainda neste vídeo Continua também É excelente E sem nenhuma falha Que mereça ser aqui mencionada Quando voltamos às nossas atenções Para o comparativo aqui presente Vamos sempre chover no molhado Se o que você quer Ou o que você precisa Para a sua vida É um pouco mais de portabilidade A linha Boombox No caso aqui a Boombox 3 Salta à frente Pois vai ser um get um pouco mais fácil de ser carregado Apresenta também um áudio Para ninguém botar defeito Guardada a devida diferença entre uma caixa e outra Caso a questão do áudio Mais precisamente o volume final de sonorização Seja a sua prioridade Aí não tem para ninguém A linha 310 Vai entregar algo extremamente superior A linha Boombox E você precisará pagar Quase que mil reais a mais Para estar levando para a sua casa A JBL Partybox 310 Como todos já devem supor Na minha opinião pessoal Eu gosto mais da linha Boombox Do que da linha Partybox E a partir de agora O que vale é a opinião de cada um de vocês Campo dos comentários novamente aberto a todos Me diz aí o que você achou desse vídeo Deixe também dicas e sugestões para os próximos vídeos E não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal Seguindo aí nas redes sociais Que aparecem também aí nos links da descrição E eu vou chegando novamente nos limites dessa edição Nos vemos brevemente em uma próxima oportunidade Aquele forte abraço a todos E tchau 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 Tchau